Entre todas as paisagens Mesmo parecendo que ninguém te ouve Mesmo parecendo que ninguém te ama Eu te amo de verdade, sou louco por ti Mesmo parecendo que ninguém te ouve Mesmo parecendo que ninguém te ama Eu te amo de verdade, sou louco por ti Te amo, Manaus Sei que tu sentes que não ligam pra ti Sei que tu sabes que abandonada estás Nesses momentos mais difíceis eu jamais vou te deixar Minha Manaus Não pensas que não tem ninguém pra te fazer feliz Não pensas que não tem ninguém pra te cuidar Não pensas que não tem ninguém pra te dar a mão Chama o Silas que ele vai resolver Chama o 10 que ele é a solução Vamos de Silas pra Manaus ficar 10 Silas eleito, prefeito é você Caboconesto, realizador Tenha força que vem do coração Vamos juntos abraçar Manaus Silas, prefeito, quem manda é o povão Sei que tu sentes que não ligam pra ti Sei que tu sabes que abandonada estás Nesses momentos mais difíceis eu jamais vou te deixar Minha Manaus Não pensas que não tem ninguém pra te cuidar Não pensas que não tem ninguém pra te cuidar Não pensas que não tem ninguém pra te dar a mão Chama o Silas que ele vai resolver Chama o 10 que ele é a solução Vamos de Silas pra Manaus ficar 10 Silas eleito, prefeito é você Caboconesto, realizador Tenha força que vem do coração Vamos juntos abraçar Manaus Vamos juntos abraçar Manaus Silas, prefeito, quem manda é o povão Chama o Silas que ele vai resolver Chama o 10 que ele é a solução Vamos de Silas pra Manaus ficar 10 Silas eleito, prefeito é você Caboconesto, realizador Tenha força que vem do coração Vamos juntos abraçar Manaus Silas, prefeito, quem manda é o povão